Uma história épica, um elenco de luxo, mais de 2 mil figurantes, a RTP e Lionel Vieira, numa grandiosa coprodução internacional com Joaquim de Almeida e a realização de Sylvain Archambault. Um episódio marcante da história de Portugal, numa das maiores e mais ambiciosas produções a nível mundial, que originou uma das melhores séries de sempre. Vermelho Brasil, estreia domingo, às 22h, na RTP1.